Vamos voltar a falar com Camila Rodrigues ao vivo aqui no Balanço Geral. É uma história que se dá nojo na gente, a gente tem até que controlar para a gente trazer a informação. Um camarada, não pode nem chamar de homem, um trem desse, foi preso, suspeito de manter o próprio pai em cárcere privado. Ou seja, um idoso, um idoso era mantido em cárcere privado. Agora, o dinheiro da aposentadoria do idoso, esse aí ele ficava, né Camila? Ficava assim, Aloares, a história é tão estarrecedora, que eu conversando aqui com o delegado Alexandre Bruno, aqui da DEAI, a gente vai ficando com aquele nó na garganta, né? Eu vejo tanto você falar dos seus pais, o quanto você os trata bem, né? É uma relação de muito carinho, muito bonita, inclusive, né Aloares? Eu também trato meus pais assim a pão de ló, como a gente costuma dizer, né? E ouvir essa história traz essa sensação de... a gente fica impressionado mesmo. Esse homem de 50 anos, ele foi preso por tortura, torturar o próprio pai, um idoso de 83 anos. Como é que era essa tortura, Aloares? Isso chegou até o conhecimento da Polícia Civil, depois de uma denúncia anônima. Ele ia de 40 em 40 dias na casa do pai e jogava comida ali, ó, pelo muro. O pai disputava comida com os cachorros, não tinha água na casa. O pai, às vezes, nesse período que esse homem não ia até o lugar, recebia comida e água por conta dos vizinhos, né? Ele era mantido com os vizinhos. Não tomava banho, não tinha acesso à água, a casa era imunda e ele vivia ali naquele ambiente, um ambiente que chocou bastante a equipe policial quando vocês chegaram, né, delegado? Conta pra gente, boa tarde pra você. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Você resumiu bem. Você usou o termo estarrecedor. E é isso mesmo. Por mais que você tenha experiência policial, né, eu já vou somando aí há quase 16 anos como delegado de polícia, você pensa que está acostumado com a atividade policial pelas cenas que você vivencia no dia a dia. Essa nos chocou bastante. O idoso disputando comida ali com os cachorros, cego, com Alzheimer, recebendo ajuda dos vizinhos que davam comida pelo muro pra ele, uma vez que ele ficava trancado nessa casa. Uma casa de quintal bem pequeno, com fezes de animais, fezes humanas. A casa não tinha energia, não tinha água. É uma situação extremamente complicada, né? Pra quem bem cuida dos pais, como é o nosso caso, como é o seu caso também, Aloares, é difícil de entender até onde vai o caráter maligno do ser humano. Esse homem ficava com o dinheiro da aposentadoria do próprio pai. Sim, inclusive ele foi autuado aqui também pela exploração financeira. O idoso era aposentado, recebia um salário mínimo, que daria com toda certeza, pelo menos pra comprar a alimentação e pagar a energia e a água. Ele se apropiava desses valores, não repassava nada pro idoso. E ele trabalhava, né? Ele é usuário de drogas, né? Conta um pouco dessas características pra gente. Mas ele trabalhava e ficava dias fora, né? Sem deixar ninguém ali pra cuidar do próprio pai. Sim, ele poderia, numa boa relação com a vizinhança, pedir aos vizinhos que auxiliassem no cuidado desse idoso. Ou então procurar um órgão, uma entidade especializada no atendimento. A pessoa idosa, portadora de Alzheimer, não justifica o fato dele trabalhar. Tanto que deu trabalho pra nossa equipe localizá-lo, nós tivemos que campanar. Ele chegou mais tarde, mesmo assim, nós fomos perseverantes em esperar, aguardar pra prendê-lo. E ele é usuário de drogas também? Vocês têm alguns registros nesse cinto? Sim, ele é usuário de drogas e de bebida alcoólica. No local tinha ponta de cigarro de maconha, tinha cachimbo de uso pra uso de caca, tinha também bebida, vasilhame de bebidas alcoólicas. Mas isso não chamou tanto a nossa atenção, porque é comum acontecer nessas situações. Agora, o que acontece com ele? Bom, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado, exploração financeira e maus-tratos aos animais. Os animais, dos três animais, dois estavam com as patas quebradas, por isso ele foi autuado também por maus-tratos. Se somar das penas, vai ultrapassar 30 anos de prisão. Agora, o que acontece com esse idoso, com a vítima, 83 anos de idade, passando por uma situação... A DAI, a Polícia Civil, trabalha em parceria, em forma integrada. Nós tentamos no dia uma vaga pra ele num asilo, não conseguimos. Mas, pelo visto, essa semana vai abrir vaga. Por enquanto, ele segue aos cuidados de um dos parentes, que compareceu na delegacia e se dispôs a ajudá-lo. Muito obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações. O Luares, o delegado, estava me contando aqui pra gente encerrar, que assim que uma agente chegou e abraçou o idoso naquela situação em que ele estava, ele chorou, porque foi o gesto de afeto que ele teve ali em muitos anos de exploração e de tortura. Crimes provocados pelo próprio filho. Volto com você. A gente tem até que pedir perdão pra Deus pelo que passa na cabeça da gente numa hora dessa, né? É assim, é triste. Uma pessoa dessa provavelmente não vai saber, não tem nem ideia que pode passar por uma situação dessa, que vai envelhecer também e tudo mais. Agora, por outro lado, Camila, a gente sabe que esse filho ficava com o dinheiro, esse filho e tal. E os outros parentes? Ninguém visitava esse idoso? Ninguém ia lá saber como é que ele estava? Não vamos fazer o seguinte, não. Esse filho foi preso, tem que pagar pelo que fez. Agora, peraí, parente é filho, é nora, é genro, é neto, bisneto, tetaraneto. Tudo isso é parente. Ninguém ia lá saber como é que esse homem estava? Ninguém ia lá pra saber se ele estava comendo ou não estava? Ah, pelo amor de Deus. Você concorda comigo, Yuri? Porque assim, o filho, o filho zoar de drogas e tudo mais. Agora, peraí, você tem um idoso de 83 anos, é quase a idade do meu pai, em casa, e você não vai lá, eu que moro em Goiânia, eu vou duas vezes por mês, no mínimo, lá visitar o meu pai, e os parentes que moram, não iam lá pra saber como é que ele estava? Não tem outros filhos, netos, genro, nora, não tem? Agora, como é que agora que a polícia chegou lá, encontrar um parente pra cuidar dele? Ou seja, os parentes também precisam ser responsabilizados. Essa é a minha opinião. Obrigado, Camila. Parabéns, delegado. Parabéns aí pela atuação. Agora, meu amigo, o país, nós brasileiros, estamos envelhecendo. Estão nascendo menos pessoas, nós estamos vivendo mais, e daqui pra frente, histórias assim vão aumentar cada vez mais, infelizmente. Infelizmente. A população está envelhecendo e nós não estamos sendo treinados para lidar com os nossos idosos, principalmente os idosos doentes.